O que é o certo e o errado? O que é o certo e o errado? Só que tem uma armadilha por trás disso. Por quê? Porque ela dá, porque ela fala que ela tá morrendo de vontade, ela precisa trocar o óleo, afogar o ganso, molhar o biscoito, aquelas coisas que a gente fala. Só que chega no dia seguinte, ela compra um pronto-socorro desesperada, me perguntando se é que ele vai mandar uma mensagem pra ela, desesperada. Ou seja, foi só pra inglês ver, né? Essa questão de que, ah, eu quis dar mesmo no primeiro encontro e dane-se. Agora você pode me perguntar, mas Fernanda, isso faz diferença pro homem? Falta de eu dar ou não no primeiro encontro? Eu vou te responder agora. É sim e é não. Sabe por quê? Por quê? Porque tem muito homem que ainda é muito preconceituoso, é muito machista, foi criado assim. E pra ele é a mulher que vai muito fácil, significa que ao mesmo tempo que você foi muito fácil com ele, você vai muito fácil com outros. É um absurdo esse tipo de pensamento nos dias de hoje. Mas ainda tem muito homem que pensa assim. E via de regra, o ser humano gosta daquilo que é mais difícil, que ele precisa trabalhar. Agora, você pode me dizer também, mas Fernanda, minha amiga, minha colega, minha vizinha, ela deu no primeiro encontro e ela está namorando com ele, firme e forte. Tem casos assim? Claro que tem. E isso varia, assim, muitas coisas. Por quê? Porque primeiro, depende da postura da mulher. Às vezes ela foi lá e ela deu mesmo, mas ela não ficou encanada se ele ia mandar mensagem ou não, se ela ia namorar ou não. Ela fez porque ela queria, é outro tipo de pensamento. Não é aquela coisa, fui, fiz hoje e amanhã acordo desesperada, olhando de dois em dois minutos no WhatsApp, pra ver se tem uma mensagem dele. Não é assim. Ou seja, existe uma série de fatores. Tem homem que realmente não se importa, tem homem que se importa. A gente tem aqui mil exemplos pra dar. O que eu falo pra você é o seguinte, você não quer errar? Não quer, você quer acertar. Então, se você não quer errar, dá uma seguradinha, que mal tem você segurar um pouco mais. Eu vou falar uma coisa por mim. Eu, 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 não tô falando da vida de vocês, tô falando da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu não consigo abrir a minha intimidade, assim, pra qualquer um. Não consigo. Por quê? Porque primeiro eu preciso ver se o homem tem frieira no pé. Pra poder beijar, eu preciso ver se ele tem cara na boca, gengivite, porque eu sou enojada. Sabe? Eu preciso ver se, qual que é, se é aquele que tem caspa na cabeça, sabe? Eu sou assim. Eu, eu, meu nível de paranoia. Será que tem chulé? Então, tudo isso. Então, eu não consigo, claro que eu tô brincando aqui, mas, além disso, eu preciso conhecer a pessoa. Eu não vou abrir a minha intimidade, seja na cama, seja a intimidade da minha vida, pra qualquer um. Então, eu tomo esse cuidado, porque eu sou muito importante pra mim. Não que a pessoa que tá no primeiro encontro não seja. Mas eu dou essa importância, eu gosto do tempo, eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que me envolver. Eu não consigo simplesmente ir assim, de qualquer jeito, sabe? E tem uma segunda coisa que eu sempre pensei também, e é uma coisa que eu falo pra vocês, a questão da segurança, né, gente? Você vai pra um quarto de motel, por exemplo, o apartamento de um homem que você acabou de conhecer, você não sabe que tipo de tal ele tem, você não sabe se ele é um drogado, você não sabe se ele é um maluco, você não sabe se ele vai te cortar em pedacinhos, você não sabe nada. Ah, gente, a gente tem que ter um mínimo de cuidado com a gente. Então, qual que é o problema de segurar um pouquinho? Se eu não quero errar, se eu quero fazer as coisas certas, se eu quero saber quem é a pessoa, sabe? Será que é possível que é um fogo tão grande assim, uma coisa que vem assim, que eu preciso, eu preciso, eu preciso? Não é. Você sabe que não é. E eu vou falar, gente, 99% das mulheres que vão muito rápido pra cama com o homem, ela não tá muito preocupada com o prazer dela. Ela não tá muito preocupada porque ela tá fazendo aquilo, porque ela tá afim do cara, porque ela vai curtir, porque ela vai achar legal, porque vai ser um momento bom. Ela não é isso, tá? Ela faz isso na ânsia de querer prender o homem. E aí que dá tudo errado, porque o homem percebe, gente, o homem não é uma criatura idiota, tá? Vocês enfiam isso na cabeça. Eles são bem espertinhos, tiveram aula com o diabo antes de nascer, tem gente que não gosta de usar essa palavra, mas eu acho que retrata bem o nosso universo no dia a dia aqui. Então, eles tiveram aula, então eles sabem, parece que sentem o cheio, parece que tá escrito assim na nossa testa, entendeu? Eu estou dando pra você porque eu estou desesperada para prendê-lo. Não é porque eu tô curtindo, tanto é que ela tá... A mulher, quando ela faz isso, ela tá mais preocupada em fazer a super performance, entendeu? Eu tenho que fazer a performance, Fernanda. Eu tenho que fazer a pose, eu tenho que esticar pra celulite não aparecer. Tem que tá tudo ali. Ou seja, tá curtindo? Nem um pouco, nem um pouco, gente, nem um pouco. Então, que isso fique claro. Não é que... Poxa, eu acho que a gente avança um tanto em tanta coisa. Porque, você vê, né? O homem, quando come a mulher de cara, né? Conhecer uma mulher na balada e come, ninguém vai questionar ele. Ah, porque ele é um... Ele é muito fácil. Ninguém vai falar que o homem é muito fácil. Não. Ele é o comedor. Sabe, gente? Ele é o el comedor. É o homem que chega chegando, que tem lábia, que pega a mulherada, sabe? É isso. A mulher, se conhece um homem na balada e vai pra cama, ela é a vagabunda, ela é a fácil, ela não se dá valor. Eu acho, sinceramente, esse tipo de pensamento um absurdo nos dias de hoje. Mas tem muito homem que tem esse tipo de pensamento. Ah, Fernanda, então vamos declarar guerra e vamos mudar o mundo. Eu não tô aqui pra mudar o mundo nesse sentido. Eu tô aqui, como pombagina encarnada, pra casar a mulherada, pra fazer a mulherada ser feliz no amor. Entendeu? E quando a gente tá com o nosso problema afetivo, você quer mais, é que a guerra feminista se exploda, porque você quer resolver o teu problema. É ou não é? É. A gente quer resolver o nosso primeiro. A gente acha lindo, a gente aplaude, a gente vai pra internet postar comentário, vamos no Facebook, porque é... Ponderamento feminino. A gente acha lindo, mas o nosso problema vem em primeiro lugar. Então, se você não quer errar, segura um pouquinho, que mal vai fazer segurar a periquita. Né? Periquita só um pedido, só um pedido. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.